E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora, continuando com a sériezinha aqui de Trópico No ritmo dessa trilha sonora de jogo que é muito boa, velho Na moral, essas musiquinhas aí caribeias, mano, meu Deus Se você gosta, por favor, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, divulgue seus amigos também que isso ajuda demais aqui E vamos que vamos, seguinte Declaramos a independência, eu vi muita gente falando que Eu poderia ter ficado na era colonial, né, pra ganhar mais dinheiro e tal Mas relaxa, relaxa Se o Trópico 6 segue a mesma linha do 5, por exemplo Calma, eu sei jogar este joguinho, pelo menos eu acho, né? Enfim, galera, é o seguinte O fato é, agora que a gente tá na era das grandes guerras A gente destravou várias coisas que eu falei no último episódio, né? No finalzinho do último episódio Por isso que eu tô com o jogo pausado Porque a gente precisa de, bã, avaliar bem o que a gente vai fazer agora A gente precisa de educação, a gente precisa de saúde, a gente precisa de polícia A gente precisa de um monte de serviço público que a gente não tem Além de que a gente ainda tem um problema muito grave Com desemprego, a gente ainda precisa de fazer pesquisa A gente precisa de fazer uma porrada de coisa A gente nem investiu em pesquisa da era colonial, pra você ter noção, né? Então, mas nada impede a gente de fazer pesquisa da era colonial agora, tá? A gente pode fazer Então, tipo assim, é coisa pra caramba pra fazer, certo? É tipo coisa demais mesmo, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu acho que dá pra gente fazer Industrializar A gente já tá fazendo aqui uma produção bem grande de rum, né? A gente já tá sustentando duas distriliarias de rum E a gente também tá produzindo um pouco de café, né? A gente tem duas plantações de café, ok? Duas de café e duas de açúcar, né? Além disso, também seria muito bom a gente fazer algumas melhorias aqui Pro... pras plantações, ok? Isso pode ser muito bom Inclusive tem umas melhorias aqui até da hora, pra você ver As melhorias que diminuem a... A manutenção do... Das fábricas e ranchos, né? Que a gente tem aqui perto Em 3 dólares Mas é muito caro, não vou fazer isso agora não É bem de longo prazo mesmo E aí eu tô com um task aqui, né? Que é pra alcançar uma felicidade de saúde de 20 Tudo bem, cara, eu faço isso A gente vai precisar mesmo disso Então vamos lá Eu vou dar uma olhada nas indústrias Que provavelmente liberam mais coisa De fato, liberou agora a siderúrgica Liberou negócio de tecido, né? Pra fazer tecido Shipyard, meu Deus, mano Como assim produz barco, velho? Barco, negócio de cigarro Creamery que usa leite pra produzir queijo Isso pode ser bom Porque a gente tem bastante produção de leite E o Canary, né? Que pega abacaxi e peixe Pra fabricar coisas delatadas, né? Então, beleza Ok Dá pra gente fazer bastante coisa aqui, imaginou Só não tem como a gente usar o café Né? O café não tem como mesmo Mas eu acho que o interessante pra gente agora Seria realmente Primeiro eu vou tentar fazer essa missão aí, né? Descaro aí Pra tentar conseguir a felicidade E depois eu vou ver se eu consigo fazer algo Pra gente já Já arrumar essa Essa plank aqui, né, mano? A gente precisa de tabas, galera Precisamos de tabas, tá? E eu não tenho muito dinheiro Eu tenho 9 mil só Então aqui, ó Vamos lá Eu vou primeiramente fazer a clínica Tá? A clínica é relativamente barato Certo? Não, é muito caro Mas também não é muito barato O foda é que você tem que comprar o reprint, né? Quando você vai comprar pela primeira vez O... O... A construção Você tem que comprar a base dela, né? Você tem que desbloquear E é foda Tá Mano, que da hora essa clínica É bem bonitinha, na verdade Tá, eu vou construir ela aonde? Eis a grande questão Acho que eu vou construir ela... Ah, velho, não sei, cara Acho que eu vou construir ela mais ou menos pra cá sim, ó Cara, essa musiquinha é muito envolvente, galerinha Senhor do espaço Acho que eu vou construir... Boa Vou construir ela atrás do circo GG Isso mesmo, cara Atrás do circo Aqui, ó Já vou pegar a estrada aqui e fechar aqui, ó Nossa, perfeito Deu certinho Então vamos construir a clínica ali Eu também vou precisar de construir mais casa, imagino eu Mas antes de construir casa eu tenho que dar emprego Então vamos construir mais umas plantations, certo? Mais umas plantações aqui É... Inclusive se eu construísse mais coisa também de peixe, né? Seria da hora que eu poderia fazer canary Nossa, boa, cara Acabei de ter uma ótima ideia Tá, acho que eu vou construir mais um negócio de pescador, ok? E a próxima parada que eu vou fazer vai ser um canary Porque eu vou pegar o peixe que a gente já produz e industrializar ele O esquema é esse, galera Produzir manufatura Industrializar os produtos e a matéria-prima que você coleta Pra ganhar o máximo de dinheiro possível, certo? Essa é a cal, moleque Essa é a cal Então, olha pra você ver, mano Eu tenho que melhorar também aqui as minhas indústrias de rum Deixar elas mais eficientes, né? Seria muito bom, cara Na verdade, se eu não me engano, eu já melhorei aqui um pouco, né? Tem como eu colocar umas serras... Uns negócios elétricos aqui Que aumentam a eficiência em 20% Mas eu preciso de eletricidade Vale a pena dizer Ainda nós não temos produção de eletricidade, tá? A gente ainda não tem Então, enfim Vamos aumentar a velocidade aqui E vamos que vamos Tá, no comércio, mano Eu vou já fazer alguns tratados de comércio Principalmente se tiver de café, velho Mas é pra exportar Não, esse aqui eu tô importando Eu não quero importar, meu senhor Pelo amor de Deus, meu amigo Pelo amor de Deus Eu não quero... Aqui, ó Exportar Vamos exportar leite Vamos lá O que mais tem pra exportar aqui? Roupa não Não tenho nada disso Rum Boa Exportar rum Mano, rum é maravilhoso, galera Sério, e depois eu tenho que também construir fábrica de queijo, mano Aí, ó Já temos três produtos industriais pra gente fazer Quatro, na verdade, né? Que a gente já tem a rum O rum que a gente tá fazendo A gente tem os produtos deslatados com peixe A gente tem o... O que é isso aqui? Thunderstorm Oh Tá, calma aí A gente pode comprar para-raio Pra tentar dar segurança Ou então a gente vai tentar fazer experimentos absurdos aqui Com essa... Mano, eu vou tentar... Ter segurança Porque eu não tenho dinheiro, cara Se der merda aqui, fodeu Tipo, se... Se começar a pegar fogo tudo aqui, acabou, né? Tô... Tô fudido Pra sempre Tá, acho que agora vai dar pra comprar o canary Não dá? Na verdade, ainda não Nossa, o negócio de queijo, mano Nossa, velho Queijo é muito caro, galerinha Que que é isso, cara? Que que é isso, mano? O canary é muito mais barato, cara Tá, eu vou comprar aqui já o blueprint do canary E... Já, já eu vou... Dá pra me fazer já? Ah, dá pra me construir se eu quiser Muito bom Muito bom Tá Mano, a gente tem um negócio de coco aqui, né, velho? Nossa, tá me atrapalhando pra caramba Tá, vou construir a fábrica aqui, ó O canary aqui Vai ficar negativo? Vai ficar negativo Não tem problema Quando você fica negativo, galera Pelo menos no Trópico 5 A sua relação com as potências, né Com a União Soviética e com os Estados Unidos Piorava, tá A sua relação exterior piora, ok E os capitalistas do seu país também não gostam, ok Então é isso que muda, tá Quando você tá negativado Mas você, se eu não me engano Você pode ir até 10 mil negativo Você pode meio que fazer dívida externa, né Pegar dívida Pra construir coisa Porque isso é muito necessário às vezes, tá Principalmente no início do jogo Porque isso ajuda demais Cara, eu realmente, de verdade Estou precisando de aumentar minha produção de açúcar Mas pra isso, eu acho que primeiramente Eu vou fazer isso aqui, mano Que é pra diminuir o consumo de açúcar Cara, eu vou ficar negativado, né O problema é que eu vou ficar muito negativado É, mas a gente não vai exportando bem, galera Tipo, não tá ruim não, tá ligado Lá vai exportando Construindo mais o negócio de peixe aqui Já estamos produzindo bastante peixe Comida não falta, né Ao menos isso, mano As pessoas não estão morrendo Opa, o protesto começou Tá, aonde? 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 Aqui dentro? Eita, tá aqui dentro mesmo Temos um protesto aqui Um protesto dentro do esquema Tá, eles estão falando aqui Que a gente tem que escolher um lado na guerra Certo? Na guerra fria Não, progressão pra guerra fria Ah, tá Galera, é o seguinte Eu não vou progredir pra guerra fria agora, tá Porque o negócio é o seguinte, mano É, uma coisa vocês têm razão Se você progredir muito rápido de era aqui nesse jogo Você acaba passando o boi A carroça na fita dos boi Certo? É, porque vai liberando só mais coisa E o povo vai ficando mais exigente Porque você precisa liberar vários serviços E, enfim, cara É, é meio complicado Certo? Então, primeiramente Eu vou industrializar minha economia Deixar as coisas boas Gerar emprego Deixar tudo tranquilo Criar um sistema de educação Um sistema de saúde decente Casa e tal E depois a gente vai progredir pra guerra fria, tá? Eu não vou nem fazer essa missão Essa missão aqui é pra eu me construir uma embaixada E tentar começar a fazer relações diplomáticas Ou com os aliados Ou com o eixo Inclusive, vocês podem deixar sugestões aí nos comentários Quem que você acha que a gente alia? Com o eixo Ou com os aliados? Né? É, moleque Não sei, não sei Tá, aqui ó A gente já começou a pegar peixe Pra produzir os bens lá, né? Muito bom Muito bom O que que é isso aqui? Um estoque Nossa, a gente ganhou um estoque pra Nossa, a gente ganhou 3480 unidades de carne Ué E a gente pode Nossa, a gente pode fazer Produto enlatado de carne Só que tipo assim, galera Eu não produzo carne, tá? Apesar da gente ter gado O gado produz leite e couro Ele não produz a carne Bizarro, né? É... Não, na verdade ele produz sim Ué, mano Que bizarro, mano Ah, ele produz carne então Nossa, maravilha, cara Nossa, GG Só vai Cara, não fala, né, mano Que estranho Porque na hora que eu fui construir o rancho Ah, o foda é que eu gastei dinheiro pra caralho, né? Mas quando eu fui construir o rancho aqui, ó Kettle O que que ele produz? Ah, não Só Tá certo, cara Nossa, que isso Ué, então um leite, mano Tá, ele tá querendo que a gente... Ixi Ixi Tá, ele quer que a gente coloque o nosso exército Como o exército profissional, galera É tipo um pedido, tá? Isso aqui acontece direto As facções literalmente chegam com... Tipo assim, falando Oh, aqui, velho Faz isso aqui pra nós, mano Se você não fizer, não vai ficar puto, tá? Só que eu não vou fazer isso, cara Porque ele tá querendo que eu faça exército profissional Cara, eu não tenho dinheiro Porque é o seguinte Exército profissional é bom? É Desde que você tenha dinheiro suficiente pra investir numa infraestrutura militar boa, tá? Eu não tenho condições E a gente tem um exército de milícia O exército de milícia é melhor nesse momento Por quê? Porque a gente não tem dinheiro pra construir muita infraestrutura militar, certo? Então, quando surge uma revolta ou uma guerra ou algo do tipo A gente pode me chamar reservista, né? Os caras mais ou menos Cara, me desculpa Eu só vou dar uma olhada no almanac aqui Pra ver minha relação com esses caras aí Deixa eu ver aqui, ó Minha relação com eles é razoável Tá? É mediana Mas eu não vou fazer isso não, cara Me desculpa mesmo, tá? Me desculpa mesmo Cadê? Cadê ele? Ah, tá Ele deve estar aqui Quer ver? Não, não tá aqui não Cadê? Isso mesmo Tá Desculpa, cara Desculpa Eu não vou fazer, tá? Opa Produzi petróleo Tá O broker Ele tá querendo que Cara Esse cara aqui, galera O broker É meio que Um agiota Tá? É um cara que Que tá pagando dinheiro É tipo um banqueiro Certo? Internacional Do exterior É um estrangeiro E basicamente Ele te passa algumas missões Pra você fazer E ele te ajuda na corrupção Certo? Na corrupçãozinha É Você pode sim fazer corrupção no jogo Inclusive a corrupção no jogo Tem várias paradas Inclusive no Trópico 6 Eles adicionam várias coisas Em relação à corrupção Que não tinha nos outros No Trópico 5, por exemplo Você usava a corrupção Pra ganhar dinheiro No seu banco da Suíça E usar pra melhorar Seus caras Seus personagens É No jogo No Trópico 6 Você consegue comprar Algumas coisinhas Tipo Ponto de pesquisa Você consegue até mesmo Trocar o dinheiro Da corrupção Por dólar Você consegue comprar Raid points Você consegue comprar Até imigrantes Você consegue fazer Um monte de coisa E eles te passam As missões direto Muito legal isso Mas não Não vou fazer O que ele tá falando Agora não Que é produzir petróleo Aliás Em relação a isso A gente pode Fazer um contrato Com um eixo De comércio Deixa eu ver Se eles tem um Ah A gente tá fazendo Um tratado de Comércio Com um eixo De rum Eu vou na verdade Antes de tudo Olhar o que a gente tem Nessa ilha Por enquanto Eu acho bem pouco Prova a gente expandir Porque a gente não tem dinheiro Cara Tá quebrado Então eu vou dar uma olhada Aqui pra ver Como é que tá a situação Aqui Certo Principalmente Recurso natural Olha os coco São até poucas regiões Que dá pra produzir coco Livestock conditions Crop conditions Resources Exatamente A gente tem carvão A gente tem bastante ferro A gente não tem ouro A gente não tem urânio A gente não tem alumínio Muito menos Ah não Níquel a gente tem dois Dois negócios de níquel Aqui A gente tem petróleo Temos um sim De petróleo aqui E um na costa também Tem vários aqui Olha pra você ver E peixe A gente tem até bastante Além disso Aqui dá pra ver todos Na verdade Como é que é o esquema Tá Beleza Mas não tem tanta coisa assim O mais importante Na verdade É a gente ter ferro e carvão Por que? Eu tô pensando em fazer Siderúrgico Tô pensando sinceramente Em fazer uma indústria pesada Aqui pra industrializar Essa bodega E dar dinheiro Pode ser uma boa Pra gente criar uma graninha Aqui Pode ser uma boa Vale a pena lembrar Que todos os recursos naturais Do jogo Eles são limitados Pelo menos eram Eles eram limitados Não sei como é que tá agora Ah olha pra você ver mano O eixo mandou 12 mil Eita que isso Tá pegando Tá me dando voo Nossa senhora Tá Eu preciso de construir um Um bombeiro Fire Station Exatamente cara Nossa eu preciso de construir Isso muito rápido galera Calma aí Cara eu não tenho bombeiro mano Cê tá ligado Mano cê tá doido Se eu não tiver bombeiro Fudeu velho Tá louco Tá deixa eu construir aqui O quarto Mano eu vou construir aqui O quarto do forte Tá O esquema de bombeiro É mas pelo menos O que pegou fogo Foi uma barraca E foi isolada O fogo não tem como Alastrar Olha o fogozinho do jogo Melhorou bastante Em relação aos outros Era bem Bem escroto O esquema ali Mas beleza Tá bem suave Na verdade É Cara Isso aqui Nossa Eu preciso de eletricidade Pra isso aqui Nossa Tá Eu não percebi Que o Kenner Na verdade Ele precisa de eletricidade Pra funcionar Deixa eu ver aqui Na indústria É verdade Ele precisa de 80 Tá vamos ver aqui então Precisamos de eletricidade O que a gente tem que fazer Certo Ó A gente tem aqui A power plant Que inclusive É bem cara Inclusive tem umas coisas Bem legais aqui Tem o túnel Tem busão Não tinha no 5 Busão Tem busão Isso é muito legal Tem também o parking deck Que é pra galera pegar carro Táxi Essas coisas Mas enfim Como a nossa colônia Não Que agora a gente é um país Como o nosso país é pequeno Enfim né Não tem muita necessidade De estudo Né A região que a gente Tá ocupando É bem pequena Cara Mas usina Seria da hora Na verdade Seria da hora Não É extremamente necessário Né Então o que eu vou fazer Por enquanto Eu vou desligar Essa construção Tem como parar A produção dela Não tem como Acho que tem como sim Eu quero só desligar A construção Tá ligado Tem como eu fazer isso Ou eu vou ter que só Eu vou ter que Cara Eu vou ter que despedir Todo mundo Tá ok então A gente vai despedir Todo mundo Tá Eu vou fechar a construção Literalmente Tá Tipo eu despedi todo mundo Porque eu não tenho necessidade Não tem porque eu deixar a galera empregada Pagando salário pra eles Mano Né Não tem condição Não tem condição Eu preciso de dinheiro agora Pra gente conseguir fazer o esquema lá E além disso também tem outras indústrias Né velho A gente tá produzindo leite É o que eu tô querendo O que eu tô querendo saber Já tem algum tempo Né Deixa eu ver aqui Cara Produz sim Tá A gente tá produzindo A gente tá produzindo leite Pelo jeito Deixa eu ver aqui no rancho Porque Mano Eu tenho que ter certeza Das coisas né Ah não É cabra que produz leite Ah É leite de cabra Você tá de zoeira comigo Cara o cara tá querendo fazer uma arma Mano A fábrica de arma parceiro Velho Nossa esses militares tão me enchendo o saco Velho Tá doido mano É muito caro cara Não dá pra me fazer Desculpa Não dá cara Não dá Eu não vou recusar Tá Mas eu não vou fazer Eu vou ignorar O tipo assim Opa Nem ouvi Nem ouvi Nem ouvi E nem quero saber carinha Tô de boa aqui na minha Certo Tô de boa Tá cadê o barquinho pra gente Pegar aqui os nossos produtos Pelo amor de Deus Chega um barquinho aí mano Temos que exportar Temos que exportar Ganhar dinheiro Meu Deus Do céu Inclusive deixa eu ver em relação a saúde Né mano Ó A nossa felicidade de saúde aumentou Mas vou te falar Tá bem bosta Então o eixo me mandou mais uma ajuda E cara Nossa as favelas tão crescendo demais Galerinha Tá Talvez eu vou ter que controlar a imigração Cara De falar a real mesmo Tá Pelo menos comida tem bastante Cara Comida não falta mesmo Tá a gente exportou um pouquinho ali Mas foi muito pouco Muito pouco mesmo Tipo nada que realmente Seja substancial pra gente Cara Eu tô precisando de muita plantação Galera Sério Tipo de verdade Principalmente plantação de açúcar Tá Eu preciso mesmo Tá Tá faltando Tá faltando produto Tá Pra minha indústria Não adianta nada eu ter indústria E não ter matéria-prima Pra trabalhar Não tem como cara Eu preciso mesmo E é barato né E gera muito emprego Então mano É tudo maravilhoso né Vamos fazer aqui a plantação então mano E vamos que vamos Outra coisa Muita gente falou que Eu vou ter que fazer a rotação né De cultura A multicultura Que basicamente tem como eu usar né Pra plantar várias coisas Pra Tipo assim Hoje eu vou plantar café Amanhã eu vou plantar A cana de açúcar Por quê? Porque dessa forma Eu Meio que Tento desviar um pouco A queda de eficiência Que tem nas plantações galera Porque as plantações Elas vão caindo né A eficiência delas Com o tempo mano Isso é verdade mesmo tá Isso é verdade mesmo É Tem isso Então deixa eu ver como é que funciona Essa multicultura Certo? Aqui ó A multicultura A eficiência Diminuiu a eficiência de 60% A plantação A plantação Aí ó Não diminui a fertilidade De acordo com o tempo né Hum Tá e a plantação recebe 20% de eficiência De outras plantações Da Na Vizinhança né Que tem um Um produto diferente Rodando Bem Eu acho que eu vou fazer isso então Tá galera Vai diminuir produção? Vai Mas como eu vou Melhorar Mano Eu vou ter que fazer isso galera Senão a agricultura Vai ficar insustentável né Essa é a grande questão Porque a eficiência aqui Vocês podem observar A eficiência aqui na verdade Agora tá bem baixa Mas ela tava descendo Muito rápido Tá ligado Ela tava nos 90% Caiu pra tipo 60% já Tipo 2 segundos cara É complicado mano É complicado Eu prefiro ter uma eficiência baixa Mas produzindo constante Do que né Sugar tudo que a terra Tem pra me dar agora E depois fuder tudo Tá Então aparentemente a gente conseguiu Fazer a missão Cara me dá dinheiro Pelo amor de Deus Ou então ele pode me dar um blueprint né Cara o blueprint é melhor Com certeza Eu recebi O blueprint de prisão Seria bom se eu recebesse Um de indústria né Mas tudo bem Tá vamos fazer mais uma plantação Então certo Eu vou fazer mais uma plantação Pelo menos de açúcar Sim mais uma de açúcar Vamos ver onde eu vou colocar isso aqui Acho que aqui assim tá bom né Aqui ó Galerinha eu vou fazer outra coisa também Que até agora eu não fiz Mas que vai ser bastante importante pra gente Vocês perguntam O que que é cara Busão Tá Aí você pergunta Crato mas por que você vai fazer busão agora Cara seguinte mano Seguinte A gente já tá num ponto aqui no jogo Que as coisas estão começando a ficar longe né Eu falei agora que a gente ainda A nossa 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 Além disso ele é barato Certo Ele é barato Vai gerar um pouquinho de emprego Na verdade o emprego que essas construções geram galera Eu nem considero muito Porque É construção que não produz Ele vai gerar um emprego E é a gente que paga Na verdade é prejuízo pro estado Eu tô pouco me fodendo Eita caralho Eu tô pouco me fodendo em gerar emprego de fato Eu tô querendo ter dinheiro no bolso né Senão a gente vai falir Ok Então eu vou construir aqui o busão E Enfim Eu vou Vou criar uma linha de busão E vocês vão ver como é que ela funciona Porque é o seguinte Anteriormente nos outros tópicos Inclusive vocês podem ver Que a gente não tem nenhum carro andando na rua né De verdade A gente não tem carro andando na rua Meu Deus Mas antigamente no trópico galera O que que acontecia né É Você tinha a garagem E a galera entrava nessa garagem E pegava o carro E ia pra onde quiser Literalmente o governo Dava carro de graça pro povo Certo Olha Aqui ele tá querendo que eu construí duas casas Beleza Isso é fácil Mas O governo dava De fato Carro pro povo de graça Era meio bizarro Isso é muito irreal né Só que Agora eles Ficaram inteligentes Cara Finalmente os mil e dois viram Que viram que isso não faz sentido Viram que isso não faz sentido E agora é o seguinte As pessoas que são ricas E tem condições De alugar um carro do governo Nossa Começou um protesto aqui Na frente do palácio Caralho Aí não Mas as pessoas que tem condições De alugar um carro na garagem Eles alugam Tem como você conseguir a garagem Eles vão lá e alugam Mas a grande massa Pobre e miserável Da população Que a gente tem aqui Inclusive Ela usa busão E como que o busão funciona Você coloca uma estação De início Certo É onde vai ter a De onde o ônibus vai sair Certo Então ele vai sair aqui Do meio da cidade Eu vou colocar ele saindo Do meio da cidade Certo Coloca ele aqui assim E aí Eu vou colocar ele Vindo Pra cá Agora Existem alguns problemas Meio né Que eu achei meio paia Em relação ao busão Certo Você pergunta O que que é Senhor Chorutinho Primeiro O busão ele só tem Um ponto de Início e fim Certo Ele não Não tem um Ele não tem pontos intermediários Eu achei isso meio paia Aí o busão já começou A funcionar inclusive O busão Aí sim Mas não tem nenhum passageiro ainda É normal Tá começando agora Tá começando agora Daqui a pouco o povo já começa A pegar os busão aí né Inclusive já tem até passageiro Aqui já ó Ó pra você ver Então Ai nossa Já tá começando a vir Bastante gente na real Já começando a vir Bastante É o busão A gente tá chegando Aí ele pega a galerinha Galerinha entra Quem vem de lá pra cá Também sai E assim vai né Vai ficar aí pra sempre Os busão rodando Isso vai ajudar bastante A trazer a galera Pra trabalhar aqui né Os fazendeiros que trabalham aqui De forma mais rápida Olha lá Que coisa maravilhosa Eles já saem aqui Daquele jeito Ah meu Deus velho Todo mundo tá querendo Que eu consigo baixar Mano eles não param De me dar missão Cara Eles pensam que o que Que nós é doido aqui Mano Nós produz de tudo Nós tem dinheiro Nós tá cagando dinheiro Não tô não mano Tô quebrado Meu Deus do céu Me ajuda Tá uma coisa Que eu preciso de olhar Galera É o Team Master Tá O Team Master É muito importante É ele que Basicamente Leva os produtos De um canto a outro E tal né E fazem a distribuição De recursos Pelo mapa fora Certo A gente tem que ficar olhando Pra ver se não tá gargalando Tá A nossa A nossa distribuição Mas até o momento Eu acho que não Ele não tá gargalando não A gente tem alguns caminhõezinhos aí Fazendo a entrega De recursos E tudo mais Parece que tá até de boa Certo Parece que tá rolando O que tá faltando mesmo É realmente a gente produzir mais Certo Tá faltando produção Não tá faltando Não é distribuição não Então Construiu uma estação de ra... Mano Mais uma missão Cara Meu Deus velho É muita missão Tá Pelo menos agora Eu tenho um bocado de dinheiro ali O Eixo me mandou mais um bocado ali De ajuda financeira Muito obrigado Essa ajuda financeira do Eixo Tá me ajudando demais Na moral E... Cara Eu acho que eu vou construir Mais uma plantação Certo Eu vou construir mais uma plantação E depois eu vou construir A... A Power Plant Não tá dinheiro pra construir a Power Plant Mas eu vou construir aqui então Mais uma plantação Eu vou construir uma plantação Aqui de açúcar Certo E vamos ver onde eu vou fazer Né mano Porque agora já tá começando Meio que ficar um pouco mais complicado De achar locais aqui Pra gente plantar né Tá ficando um pouquinho mais difícil Tá Eu acho que eu ainda vou tentar Construir aqui em cima Certo Porque Aqui já tá com uma infraestrutura De busão e tal Né A gente já tem tudo aqui E tudo mais Mesmo que não seja A melhor eficiência do planeta Ainda compensa né É... E o busão não para de andar não Vi ó Lá vai que vai daquele jeito Parceiro Nossa senhora Esse esquema de apertar espaço E... E ir pro mapa do arquipélago Tá foda mano Eu não vou me acostumar nunca com isso aí Jamais E outra coisa também Que é meio paia Cara deixa eu ver O que esse cara aqui Tá me dando de missão Ele tem alguma missão Tá só tem a missão Do petróleo mesmo né É... Uma coisa que eu também acho Meio paia É que o negócio de busão Ele só tem como ter Uma linha Então se você quiser fazer Várias missões Você tem que ir colocando É... Várias... Várias garagens de busão Né mano Isso não faz muito sentido Mas enfim Né É... Uma coisa que é interessante também Que a gente tá comprando Pela passagem tá Cada passageiro paga um dólar Né beleza É isso aí mesmo mano Pelo menos isso aqui Vai me dar algum Algum dinheiro né Talvez pague o salário do povo Que eu tô pagando aqui né É... Não tem que ser isso mesmo Tem que cobrar mano Não existe almoço grátis não Tá... Então vamos ver O que a gente faz Ó... É o seguinte... É... É... A gente precisa de eletricidade É real Né Então eu vou comprar aqui O bagulho da eletricidade E a gente precisa de construir A power plant Que custa 12 mil Cara É caro para um caramba Tá É muito caro É muito caro mesmo Eu vou esperar juntar um pouco mais de grana Pra gente fazer essa... Essa power plant aí Certo É... Querendo ou não O suporte ainda tá até bom Tá De falar a verdade Mesmo assim O suporte tá até bom É... Só os comunistas Que não gostam muito de mim Cara Eu não sei por que Né O que que eu fiz Cara O que que eu fiz Com isso Eu tô tentando o máximo possível Talvez seja porque eu tô cobrando por tudo Né Mas enfim Desculpa cara Eu estou quebrado Eu preciso de dinheiro Mano Entenda do meu lado Meu Deus Mas... Cara O pior é que tá faltando produto mesmo Aqui Olha pra você ver O foda é isso galera A nossa indústria tá ficando um bom tempo parada Né Tá ficando parada Literalmente mano Tá ficando sem nada Ó O desempenho tá bem baixo na verdade A gente conseguiu reduzir Mano Pelo menos o fantasma do desemprego A gente conseguiu Em boa parte reduzir Então agora a gente precisa Da power plant Né A gente vai construir agora finalmente Uma usina de eletricidade Só que We have a problem Meu querido Né Nem Mano Nada nesse jogo é flores Né Por que? Porque vamos precisar de carvão Né mano Que que adianta a gente ter Uma Um esquema aqui de De eletricidade Se a gente não tem como Não tem combustível Né Não tem como cara Então Eu vou ter Eu vou construir aqui a power plant Certo Na verdade eu tô Tendo dúvida Aqui Eu acho que eu vou Demolir aqui Esse esquema de coco Aqui mano Na moral Pelo amor de deus Esse coco aqui não serve Pra bodega nenhuma Não vale nada Não vale nada Inclusive deixa eu ver aqui No Malmanac Pra ver o tanto que a gente Tá recebendo de grana Aqui ó Exportações Exatamente Exportações Ó A gente exportou até que coco Tá A gente até que exportou coco Assim Mas Mano É muito pouco Não dá nada É o que menos dá Dos produtos que eu exportei Aqui né Então não vale a pena Eu ficar com aquilo não Vou tirar aquilo ali mesmo E vamos construir a power plant Aqui ó Vamos começar a industrialização Pesada parça Fiquei negativado Tudo bem E outra coisa Eu preciso da mina Cara Da mina de carvão Ok E eu tenho uma mina de carvão Aqui do lado É coisa maravilhosa Nunca coube tão bem Maravilha Vou construir uma mina Aqui mesmo Exatamente aqui Deixa eu ver O que eu vou fazer Como é que vai ser Vou construir mais no cantinho Possível Independente do lugar Que eu construo Desde que ele Esteja dentro Dessa bolinha Tá de boa Então vou construir aqui Assim ó Maravilha Vai ser meio que uma mina No meio da cidade Mas mais pro futuro A gente vai começar A organizar A urbanização Digamos assim Fazer um distrito Mais residencial Num lugar que não tem Tanto recurso natural Pra ficar de boa E não ter poluição Tem altas paradas Que a gente tem que fazer Existem construções Por exemplo Construções Por exemplo Que você constrói Na parte residencial Que você não precisa Fazer na parte industrial Tipo saúde Educação Por exemplo Você não tem porque Construir uma escola No meio da zona industrial Não faz sentido Mas enfim E as favelinhas Estão expandindo Desculpa aí Meu parceiro Mas eu tô tentando Eu estou tentando Na verdade Eu não devia ter construído Essa canary Essa é Yes we can Ai meu Deus E tem um negócio Que supply local market Meu amigo Exporta tudo Tudo que der pra ganhar Um centavo A gente vai ganhar A gente vai tentar Sugar o máximo possível Tá Ah não Aparentemente A ameaça rebelde Diminuiu pra baixo Muito bom Muito bom E a gente tem que construir Essas casas também Mas calma Uma coisa de cada vez Tá então A minha usina ficou pronta Agora eles vão construir A mina Maravilha A gente tem pessoal Pra trabalhar nisso Tem Nossa Tem bastante gente Desempregada na verdade Tá Então Deixa eu ver se eles usam carvão mesmo É carvão Tá certinho Maravilhoso Se eu não me engano Depois tem como usar petróleo Não tem Deixa eu ver aqui Ah tem Boa Só que é só lá na Guerra Fria A gente tem como Converter ela pra uma termoelétrica Tá Isso é bom né Dinamizar a produção de eletricidade E tal Se o carvão acabar Mas tem como dar um jeito E outra coisa Eu tô vendo que o eixo Tá ajudando a gente pra caramba O eixo tá mandando Muita ajuda financeira Tá ligado Mas os aliados não Eu tô quase construindo Uma embaixada Pra ficar me indigando De verdade Eu tô quase construindo Uma embaixada Pra ficar me indigando E a gente tem uma A gente tem uma Uma missão De convidar os aliados Estou começando A pensar nisso Meu querido amigo Tá A embaixada custa Mano A embaixada vai custar 7.500 Cara é caro Eu tô negativado já Vou esperar um pouquinho Eu vou tentar me indigar Um pouquinho galera Talvez aí né A pilantragem ali Da política externa Vai nos beneficiar Um pouquinho Ok É Eu tô percebendo Que eu tô ganhando Muito dinheiro Com a ajuda estrangeira Cara Na verdade eu tô ganhando Bem mais dinheiro Com a ajuda estrangeira Do que com exportação De fato É mano É Eu vou dar um jeito De conseguir umas Graninhas da hora Tá Desse jeito aí mano Eu vou Vou dar um jeito Nossa velha A eficiência aqui Tá horrível Tá Aqui tá até razoável Pra você ver Coisa maravilhosa Aqui tá 26 né E tal Pelo jeito até que melhorou Um pouco a eficiência Aqui de falar a verdade Mas enfim né É foda galera É foda Velho Recurso nesse jogo Tá um negócio complicado Talvez Eu tô quase Mano Eu literalmente vou fechar Uma indústria dessa aqui Não tem porque eu ficar Com duas estilarias De como funcionando Sério mesmo Não tem porque E eu tô pagando salário alto Porque o funcionário de fábrica Tem salário muito alto Ae Finalmente Nossa Pronto Galerinha Vamos produzir eletricidade Nessa jossa velho Nossa Vamos produzir eletricidade A gente vai conseguir agora Produzir os bens enlatados Vai gerar bastante emprego Inclusive Com um salário até bom Na verdade Um salário de classe média Acho que agora As coisas vão começar a melhorar Olha pra você ver O Wish me mandando Bastante coisa O foda é que não para De chegar imigrante E eu tive que fechar uma fábrica O desemprego aumentou um bocado Tá Aí finalmente Nossa Boa A gente tá produzindo eletricidade Então deixa eu só dar uma olhada aqui Eletricidade Boa Tamo conseguindo produzir eletricidade Agora pra cidade inteira Tá vendo Muito bom O foda é A gente tem que manter Uma produção constante Aqui de carvão Se não dá ruim Dá muito ruim Adiciona mais duas posições de trabalho Diminui o risco de pegar fogo Ah Essa aqui é bem baratinha Não Eu não vou pegar não Pelo mais barato que seja Eu ainda tô negativado Tá Mas pelo menos a gente tá começando A fazer bastante produto É Enlatado A gente tá literalmente Produzindo comida enlatada Né Que nem louco Ok Inclusive Tem esse esquema aqui Que a gente pode Ah não A gente já colocou já Que é produzir enlatado de carne A gente já tá fazendo Maravilha Eu acho que a gente vai começar Agora a ganhar bastante grana Com isso aqui Eu imagino Né E outra coisa Deixa eu dar uma olhada Nas rotas de comércio Que talvez tem rota de comércio Pra gente exportar Né Produto enlatado Aí pode ser interessante Né Deixa eu ver aqui O Nossa A cada mil unidades É 4.800 que vale Tá Isso aqui é de importação Não vou fazer Mas Se for isso mesmo Nossa Queijo é caro pra caramba Também Pô galera Vai dar pra arrancar Uma graninha da hora Aí Vai começar as eleições Galerinha Eu vou aqui fazer um discurso Falando que a gente vai melhorar A moradia A gente vai tentar elogiar Os comunistas Tá Ó Moradia Meu programa Minha Casa Minha Vida A gente vai tentar melhorar A nossa relação Com os aliados Que eu quero fazer Não A gente vai ter que culpar alguém Tá Eu não Mano Eu não sei Caramba Eu ganho aprovação Só que eu perco Relação com os caras Tá Eu vou culpar os aliados Então Pra me ganhar a provação Tipo assim A culpa não é minha A culpa é dos caras E a gente vai A gente vai promover aqui A melhoria das casas Não Mentira A primeira Se bem que a velocidade de comida Tá muito boa É a única coisa que realmente Tá conseguindo É Eu vou falar que a gente Sabe que existe um problema Na fé Que a gente vai elogiar Os comunistas A gente vai culpar os aliados E a gente vai prometer moradia Muito bom Muito bom senhores Isso Muito bom Aqueles que são mais iguais Que os outros Janelas mais transparentes Paredes mais retas Muito bom senhores Muito bom E é com isso Que a gente Encerra esse episódio Tá Muito obrigado a todo mundo Que assistiu aí Vamos ver O próximo episódio Aparentemente vai ter eleição Certo Vamos ver se a nossa indústria De enlatar comida Vai dar certo Pelo menos Matéria-prima Não falta nesse caso aqui Ao menos Mas vamos ver Como é que vai ser as coisas aqui Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal De igual a seus amigos E Tá difícil Tá complicado Mas não vai conseguir É isso aí Muito obrigado Todo mundo Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau